A Casa Civil tem um papel de coordenação, especialmente quando há atividades interministeriais. No caso da Copa, por exemplo, nós tínhamos 17 ministérios que trabalhavam juntos, coordenados pela Casa Civil. Evidentemente, o Ministério das Esportes, que é a atividade mais diretamente vinculada, mas você tinha ali o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, trabalhando juntos nos aeroportos, a Secretaria de Aviação Civil para a reforma dos aeroportos, os portos, a Secretaria dos Portos. Tinha toda a parte de segurança que era coordenada por todos esses comitês, junto com os governos estaduais, o Ministério da Saúde na parte de prevenção, atendimento da saúde. Enfim, é bastante complexa a gestão. Nós tínhamos um centro de comando e controle em Brasília, em todas as capitais onde havia os jogos, para monitorar todas as áreas e fazer todo o planejamento. Além da infraestrutura, aquela parte mais visível, tem todo um conjunto. Receber, por exemplo, você imagina, agora nas Olimpíadas, vamos ter 205 nações. Nós podemos ter aqui mais de 100 chefes de Estado. Você tem que ter a segurança de um a um, a comitiva, deslocamento, recepção, vem personalidade do mundo inteiro. É maior que a Copa, é mais complexo que a Copa, é mais concentrado também no Rio de Janeiro, mas nós estamos hoje no planejamento de atividades no Brasil inteiro. Eu acho que quase tudo o que nós planejamos está sendo executado. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Governo Federal trabalham fortemente em parceria. As obras logísticas estão todas encaminhadas. A infraestrutura esportiva, os centros esportivos estão todos, também, quase todos, eu diria, dentro do cronograma, a parte de recepção da imprensa, que é um grande centro, o IBC também está bem encaminhado, a Vila dos Atletas, são várias obras conexas no Rio e também nós desenvolvemos centros de esporte de alto rendimento em vários estados do Brasil, exatamente para que a Olimpíada deixe como legado esse espírito olímpico e, especialmente, a preparação cada vez mais coordenada, mais eficiente dos atletas brasileiros para os futuros Jogos Olímpicos. Nós temos 42 modalidades esportivas, mais de 10 mil atletas. É um dos maiores eventos do planeta. É o maior espetáculo da Terra. E, por isso, o Brasil já é a sétima economia do mundo, nós estamos preparados para isso e acho que a Copa nos deu muita experiência. E, fora do campo, nós demos um show de bola. Perdemos dentro do campo. Agora, nós precisamos dar um show fora do campo, mas também nas pistas, nas modalidades. Por isso, há também um conjunto de políticas públicas para estimular os atletas que vão disputar essas competições, para que a gente possa ter um melhor posicionamento no quadro de medalhas. O planeta inteiro vai estar olhando para o Brasil. Então, é uma grande oportunidade de nós mostrarmos que nós somos como sociedade, como povo, como cultura, como identidade. Porque esse imaginário que a Olimpíada deixa pode gerar turismo ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, muito turismo. Essas pessoas quererem conhecer o Brasil que viram através da Olimpíada. Acolher bem os turistas, que nós fizemos isso na Copa e saíram muito satisfeitos do Brasil pela recepção que o povo brasileiro deu. Essa nossa cultura de festa, de dança, de música, de uma culinária muito rica. Então, eu acho que esse acolhimento, essa imagem, eu acho que pode ser a grande projeção do Brasil em toda a economia, em todo o planeta. Isso trará novos negócios, mais emprego, mais atividade econômica e, principalmente, mais turismo. Eu acho que esse espírito olímpico e o esporte como atividade humana, eu acho que é a grande contribuição. Espero que o Brasil saia fortalecido, não só para essa Olimpíada, mas para todas as outras que virão. Porque isso projeta a nação, projeta o povo brasileiro, projeta o nosso país. O segundo grande legado é material. Nós estamos deixando equipamentos esportivos de ponta, centros de alto rendimento, equipamentos e centros para a Olimpíada. Nós trabalhamos com as universidades federais, com os quartéis, onde também há uma estrutura esportiva importante de respaldo ao que está sendo feito. Centros propriamente esportivos. Então, é toda uma rede que está sendo montada para que a gente possa, depois, dar continuidade a esse trabalho. E, por último, o mais importante é que esse espírito olímpico chegue na sala de aula, chegue na escola pública. Que os nossos estudantes comecem a olhar o esporte com mais seriedade, com mais motivação, sonhar que pode ser um atleta olímpico, acreditar que pode ser. E a gente desenvolver, porque a prática esportiva, ela gera sociabilidade, ela gera valores, ela ajuda na prevenção da saúde. E, portanto, é uma atividade humana das mais ricas, das mais complexas, das mais interessantes. Acho que a Olimpíada é um grande momento de nós potencializarmos esse sentimento de nação. E, principalmente, deixarmos no coração de cada estudante brasileiro esses valores, esses símbolos, de um jogo que representa a paz mundial, a competição mais saudável entre as nações, que é esse espírito olímpico que vem desde a Grécia Antiga.